VINGADORA 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 E de uma forma sensual, vingadora tá trazendo, ó, uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, vingadora tá trazendo, uma atividade que as meninas tão fazendo, ó O calcanhar de prego, bumbum de martelo, eu disse calcanhar de prego, bumbum de martelo, calcanhar de prego E quem tem bumbum de martelo, o calcanhar de prego, bumbum de martelo e poque, 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 poque E calcanhar de prego, poque, 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 o bumbum de martelo, poque, 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 vai bundinha, poque, poque Eu disse calcanhar de prego, poque, 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 bumbum de martelo, poque, poque, poque E as chuchucas, e as chuchucas Leite chuchucas sim E as chuchucas, só quem for chuchuca E as chuchucas Prepara, prepara, e as chuchucas Martela, martela Poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, 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 poc O de martelo, poc, poc, poc E vai no calcanha de prego, poc, 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 poc Um calcanha de prego, poc, 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 poc Bumbu de martelo, poc, 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 poc E vai no bumbu de martelo Vingadora